Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Hoje vamos fazer um passeio, uma trilha de quase 5 quilômetros até a Enseada de Lourido. Vem com a gente nesse vídeo. Já são 1.400 dias, quase 4 anos nessa aventura, vivendo, morando e viajando na autocaravana chamada Vida. Toda essa região aqui em 1860 foi construída para produzir ostre, era um ostreicultor. Produzir cerca de 200 mil ostreias por ano. Era um grande produtor de ostre. Depois, devido à grande demanda, a escassez de ostre deixou isso aqui desativado e outras formas de cultivo apareceram. Olha, nós estamos quase de frente a Combarro. Combarro é aquela cidade que estivemos ontem que tinha festa. Ela é bem ali, toda aquela região. Espetáculo de vila, viu? Gente, que coisa mais linda as construções. Muito linda mesmo. E bastante da cultura celta. Também é bem bacana. Fazer longas caminhadas é um dos passeios preferidos do casal viajando geral. Seja para apreciar a natureza ou para ir até o Lidl. Fazer longas caminhadas é um dos passeios preferidos do casal viajando geral. Viu? Agora você viu, não é? Tem golfinho ali. Tem muitos golfinhos aí. Que lindo! Ai, que privilégio! Eu vi passeio de golfinho para avistar golfinho aqui. Não é que a gente está vendo? Cara, que doido! Eles vêm pescar aqui uma hora dessas. Olha lá! Saiu de novo! Que lindo! Mauro, Marta e Agatha Chandra. A autocaravana que vida se chama. Passeiam pela Europa alegremente. Com dicas inspiram muita gente. Viajando geral, viajando geral, viajando geral. Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Europa e Etal. De carona vemos as paisagens. Áreas de serviços e cidades. Áreas de serviços e cidades. Viajando geral, viajando geral, viajando geral. É um rapaz ali que vende Tem diversos modelos Ele consegue colocar todos no ar Está ventando bastante Cara, a gente anda pouco, né? Olha só, nós saímos de manhã Só para dar uma voltinha, não trouxemos água nem nada Já rodamos quase 5 quilômetros caminhando Ali, para vocês terem ideia, é a ponte de Ponte Vedra da rodovia E nós rodamos 5 quilômetros andando pela praia Foi um espetáculo E ontem nós fomos de carro 6,7 quilômetros Então daqui a pouco a gente chegaria em Ponte Vedra mesmo Agora tudo que vem tem volta Vou rodar uns 10 quilômetros hoje, está ótimo Dança da vaguinha Merenda e comidinha Histórias e interesses no local Boas energias na viagem e economia As quatro estações com alegria As quatro estações com alegria Normalmente esse estacionamento é para 24 horas Mas como a época do ano com chuva e a época do ano não é uma auto estação Eles põem plástico para tirar a limitação E com isso é o nosso terceiro dia aqui Só que infelizmente hoje está chovendo Viemos fazer o serviço E vamos pôr numa vaga até mais privativa Que é dentro de um estacionamento Ao invés de na rua em linha Olha, as placas de proibição e de limites de dias estão todas assim, cobertas Então nós estamos em quatro autocaravanas aqui Deu uma parada a chuva Então nós estamos aproveitando para dar uma voltinha Mas bem para o perto E é o nosso terceiro dia aqui É um dia para descansar A chuva deu uma trégua Nós estacionamos aqui um pouco mais na frente do mar Tem umas duas ou três autocaravanas aqui que chegaram hoje O tempo melhorou amanhã Se Deus quiser vamos seguir viagem Nosso quintal de hoje Hoje é dia de viagem E olha quem já está na casinha lá Cara, ela foi sozinha Sem salgaldinho Sem nada A gente pôs a casinha ali Começou a arrumar a casa Vamos, vamos embora Partiu a aventura Muito tempo aqui Vamos, rolou Que linda Já foi para a casinha dela Já se acostumou, né? É uma coisa preciosa mesmo É, sim E é com esse visual que a gente se despede Depois de três noites deliciosas aqui Olha, choveu de manhã Mas agora o tempo já parece que abriu um pouco E foi muito gostoso Esse lugar é muito especial Volto muitas e muitas vezes Com certeza Lembrando aos viajantes Que quem aprecia a natureza Aqui nós vimos golfinhos Um pouco mais pra frente Na nossa trilha Na nossa caminhada As quatro estações com alegria Agradeço ao casal Viajando geral Agradeço ao casal Viajando geral 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 Viajando, 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 viajando Viajando geral